Música Tudo, até minha família eu planejo Nutra sua mente com grandes pensamentos, pois você nunca irá mais alto do que o que você pensa Benjamin de Israel Mas acho que foi meu pai quem me disse essa frase É por isso que até hoje eu mantenho os meus rituais de inspiração Porque pra ser alguém brilhante, temos que alimentar a luz interna A inteligência é o... Inteligente o suficiente pra saber que só ela poderia me ajudar agora Alô? Oi? Música 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 Música